Olha só, você quer aprender a cortar uma garrafa de vidro fácil, rápido, simples e eficaz e ó, usando vela de guiação de carro usada, beleza? Então acompanha o vídeo aí, e é isso mesmo, acharam que era brincadeira? Tá aqui ó, uma vela tá, de guiação de carro usada, aqui um cabinho de vassoura que eu cortei um pedaço tá, fixei aqui ó, um pedacinho de vela aqui ó, na ponta do cabo ó, certo? Tem aqui uma latinha de milha e ervilha e uma garrafa de vinho que tá no morgado Então aqui meus amigos ó, bem simples ó, vou usar aqui como base ó, vocês veem aqui a garrafinha ó, tá? Tá intacta, vou usar como base que eu falei a latinha E aqui ó, vou só fixar aqui em cima aqui ó, da latinha tá, e vou ó, encostar na garrafa Não pode deixar a garrafa tá, ela ficar bambiando, senão vai sair o risco troncho e no final das contas o corte sai errado tá? Então ó, é só isso aqui ó, achar aqui um lado que tem aqui ó, mais pontinho agudo ó, certo aqui ó, da louça, da vela tá? E você vai só fazer isso ó, ó, encontrar aqui um lado certinho aqui ó, segurou E vamos ó, ó Ó Vocês viram aí? Então é isso ó, segurou aqui ó O bom é você quando você colocar aqui, não retirar mais, porque pode perder aqui o fio da meada Isso aí é errado o risco tá? Ó Não tem outra forma mais fácil de riscar a garrafa e fazer um corte do que esse ó Ó Ó E você vai seguindo aqui ó, ó, tá vendo? Ó, vai seguindo ó, ó Certo? Ó Já dei uma volta já, completa ó, ó Beleza? Ó Uma voltinha completa já aqui ó Tá? Aí eu vou riscar mais um pouco Quanto mais você aprofundar aqui ó, o vidro tá? Aqui é um material duro, tá? Resistente Então quanto mais você passar aqui Mas ele vai aprofundar o vidro E quando você for fazer um corte Vai sair o corte melhor ainda, tá? Mais perfeito Ó gente Risquei ó, tá? Bem riscado, tá? E o mais linheiro certo possível, tá? Porque só assim você vai ter sucesso no seu corte, tá? Na sua garrafa de vidro Beleza? Agora pessoal, vamos aqui fazer o segundo procedimento, tá? Que é causar o choque térmico, certo? Pra isso ó, vou usar aqui uma vela É uma vela comum mesmo É bom em um local que não esteja ventando muito, tá? Porque aqui a chama tem que estar mais paradinho possível, tá? Pra você ter que passar só em cima do risco, certo? E passar no fogo Se passar muito pra outro lado A garrafa esquenta muito E quando você for o choque térmico Ela trinca, tá? Então isso aí tem que ter Só essa atenção, certo? Vamos passar aqui ó Só em cima do fogo Em torno de um minuto e meio, tá? Não passa disso Essa garrafa de vinho É uma garrafa que tem um vidro muito fino Então é mais rápido, certo? O procedimento pra cortar E também se você passar muito pros lados Que nem eu falei Ela por ser muito fino o vidro Ela vai conseguir causar o choque térmico Ela vai danificar, tá? E eu quero aqui aproveitar, tá? Pra te fazer um pedido aqui Você gosta dos meus vídeos, né? De como cortar uma garrafa de vidro De várias formas Aqui eu tenho a minha playlist, tá? De como cortar uma garrafa de vidro Só sobre esse assunto E também aqui no canal Eu faço muita coisa, tá? Muita arte bacana Artezanato Dia a dia Vlog Familiar Rotina Então se você gostou, tá? Tá curioso Eu peço pra você Conheça lá, tá? As minhas playlists Aqui no meu canal E não se esqueça, tá? Tá gostando do vídeo? Deixe o seu like, tá? Ative o sininho para todas As notificações Pra quando postar um vídeo novo Você está recebendo E muito legal, pessoal Eu gosto muito de saber, tá? Comenta aqui pra mim De qual cidade Qual país Você está vendo meu vídeo Para que eu possa saber Até onde meu vídeo está indo, tá? Muito obrigado Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pessoal, está começando A instalar, tá? Quando você Escutar Ela começar A trincar O vidro Ela começou a instalar aqui, trincar Aí você passa mais um pouquinho Para garantir o choque térmico Beleza? Deu para escutar aí? Deu para escutar aqui Agora é hora da verdade Vou passar aqui uma buchinha molhada Só meto em cima aqui Do risco E ela já está solta Já está solta Já está soltinho Vou só passar mais um pouquinho Para limpar aqui A garrafa ela impreta Mas ela limpa Não tem problema Está solta Vira aí Que show Que maravilha Ficou top demais Vocês estão vendo aí A garrafa ela é um pouco fina Então tem que ter um cuidado muito grande Para que ela não venha trincar Dos lados Para cima Ficou um copinho chique demais Agora eu vou aqui mostrar para vocês Como é que pode estar lixando Quando o vidro é assim mais fino É mais fácil para lixar Mas também requer um cuidado E tomar atenção Para que não venha Estar quebrando o seu copo O seu artesanato Ficou um copinho lindo aí Para tomar café Um cafezinho Para qualquer coisa que você queira fazer Bom pessoal Para lixar aqui é bem fácil Eu tenho aqui uma lixa Para madeira Está de número 100 Eu já tenho usado já Esta lixa aqui Está em um outro vídeo Vou usar aqui Um pouquinho de óleo de comida Porque o óleo de comida Ele não rasga a lixa Como a lixa é para madeira Ele não rasga a lixa Também não faz pó Não faz sujeira Fica tudo aqui grudado Na lixa No óleo Certo O ideal é você usar Uma lixa para ferro De numeração 100 Depois de uma 100 Você usa uma 120 Para acabamento Beleza Aqui o movimento você escolhe Ou você roda Ou você lixa circular Ou você lixa assim Assim você gasta mais o copo O vidro E assim É para deixar mais perfeito O acabamento Olha gente Terminei aqui A parte de cima Está Olha Aqui já não corta mais Está em cima Agora aqui Nas quinas Tanto fora Como dentro Tem também Você lixar Mas Você vai lixar Você vê aí Viu aí Que não faz pó Não faz sujeira Com óleo Então aqui Você vai lixar assim Só assim Na quina Tanto fora Você vai dobrar Você vai dobrar Assim Só assim Vai quebrar Vai quebrar o fio Tanto artesanal Não Não gasto Um real Para fazer Esse copo Avelina Deve De carro Usada Você pode pedir Em mecânicos A oficina mecânica Garrafa Você pode encontrar Até na rua Ou pedir a quem bebe, tá? Ou você comprar uma garrafa de suco E tá fazendo o seu copo, tá? Ou o seu vaso, olha aí, ó Já tá lixado, tá? Com água, lavado e higienizado Agora vou testar aqui vocês E vou mostrar, tá? Todo o acabamento do copo todinho, tá? Ficou top Ó Vejam aí, ó Tá? Ó Bem lixado, ó Não corta mais, como eu falei pra vocês, ó Tá? Ó Bem lixado, bem acabado Ó Top demais, ó Olha, ó E na mão, tá? Não foi na máquina, tá certo? Não foi na máquina pra lixar, tá? Lixadeira ou algo assim Foi na mão Como vocês viram aí, ó Beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri